Hello people! Tudo bem com vocês? Jóia! Então, olha só! Esse é o vlog do meu aniversário! Eeeeeee! Uhuu! Acabei de acordar, vou gravar rapidinho pra contar pra vocês o que aconteceu pra não ficar muito lá pra frente e tô falando meio baixinho porque os nenéns estão dormindo e daí eu não queria que eles acordassem e eu também estou dormindo ainda, não acordei porque, gente, tô com ressaca do dia de ontem Ai, foi muito bom! Vou contar então como é que foi o meu dia ontem Até, inclusive, eu ia fazer o vlog do dia de ontem mas eu falei assim, ai, quer saber? Eu quero mais aproveitar o dia eu fiz umas filmagens meio... só que pra juntar tudo isso numa coisa só e transformar no vlog vai ficar meio desconexo então eu falei assim, ah, depois eu filme e insiro algumas imagens assim pra vocês entenderem como que foi o dia Bom, o dia começou acordando normalmente com o Paulo ele se arrumando pra ir trabalhar, beleza? Pegou, foi e ele falou assim, dia, hoje eu não vou voltar mais cedo vou voltar lá por umas 4 horas da tarde daí eu falei, ah, legal, né? daí a gente faz alguma coisa só que o danado pegou e saiu tranquilo, do jeito que ele faz, né? e eu fui até a janela, dê tchau pra ele pela janela ele pegou, foi e deu a volta no prédio e tá, e eu fui tomar café quando eu tava tomando café, eu escutei a porta, né? e eu falei, nossa, eu esqueci alguma coisa quando eu fui ver, ele tava com um bolo de aniversário, assim com as velhinhas acesas e ele entrou no apartamento com tanto parabéns ah, foi muito legal, assim foi uma surpresa mesmo, assim deu, ah, que fofo daí eu falei assim, ai, obrigada mas você tá atrasada? você vai, que hora você vai agora, né? tipo, eu queria que ele voltasse cedo daí ele me deu uma risada, assim daí eu falei, você não vai trabalhar? e ele, não hoje eu tirei o dia frio e eu, ah, eu comecei a pular, assim nossa, foi o melhor presente de todos, assim porque, daí a gente passou o dia inteirinho junto, assim, né? e sendo que era uma quarta-feira ele ia trabalhar e eu falei, ah, eu vou passar meu aniversário assim, não sozinho, né? porque tem as crianças, mas assim tipo, ah, era como se não fosse o meu aniversário, entendeu? era como se fosse um dia normal nossa, ele transformou, assim, o dia, né? ai, meu carinho meu, mas sempre enganou diz que você não gostou, hein? também eu tô fazendo capirepa, gente ó, o rei do ceriche ele me enganou direitinho nossa, foi surpresa boa, assim é muito bom, né? nós tomamos café e as crianças acordaram e nós nos preparamos e fomos almoçar fora, né? eu tô sentada na mesa do restaurante feito, ah, diga ah, não ah, a gente vai comemorar o aniversário da mamãe boa, né, filha? tá no restaurante bem... eu não sei assim, ó então, olha só lembra de um vlog que eu fiz com a bandeira da Austrália? e falei do meu amigo Emerson? pois é, agora olha só isso me lembra agora meu amigo Carlos Carlos, essa é pra você, hein? você tá tudo importante, né? ai, eu tô importante, ó eu tenho um garfifaca agora garfifaca olha que legal você tá com fome, bebê? você tá com fome? você vai comentear com o menininho? de que eu sou um menininho, já é, ó, ele fica pintando deixa eu dar papai pintar aqui, filho ó ai, que legal olha lá, ó cadê o Thomas? o Thomas tá aqui, ó esse é o último daqui, né, filho? ó, o papinho do papai muito boa o papinho do papai, né? nossa coca é bem gostosa, né, Paulo? nossa, esse daí no caso o gosto dela é bem melhor o vidro é o melhor ela é pequenininha, ó o papai chegou mas esse hambúrguer é um hambúrguer de verdade, né, Paulo? é hum, tá cheiroso hum, como é isso? nossa, e as crianças foram bem boazinhas me deram um presente de aniversário Thomas ficou dormindo o tempo inteiro que a gente tava almoçando olha que coitão 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 eu dei um presente pra minha mamãe porque ela foi de caminha tranquila que eu dormi todinho o tempo hum, foi tão tranquila, né, Paulo? foi, nossa ele dormiu todo o tempo e daí o William tava sentadinho e a gente conseguiu comer tranquila, Paulo? só tô aqui em promoção tudo tá em promoção promoção, promoção, promoção aí eu aproveitei pra comprar umas coisas pra mim essa parte eu não filmei porque eu estava muito entretida com as compras mas daí eu comprei algumas coisinhas que eu precisava e enfim, nossa, fiz a festa, né? viu como é bom fazer aniversário nessa época? porque tá tudo em promoção daí é fácil, né, comprar presente pra mim aí depois disso a gente veio pra casa eu, né, conversei com o pessoal pelo Skype com a minha família algumas pessoas me ligaram também, né? e... parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida VIVA! todo ano eu nunca, assim... não é que eu não goste, mas assim... aí eu fico envergonhada de receber parabéns, assim, sabe? tipo, a pessoa... ah, parabéns, felicidades... assim, sabe? tipo, eu fico... ah, obrigada, obrigada eu fico assim, sem saber como agir, como lidar com isso, assim, né? então, eu nunca... assim, mais pra família que sabe que é meu aniversário por exemplo, no Facebook eu sempre cancelava essa data, assim... essa... pra aparecer, assim... nunca aparecia que era meu aniversário e... eu falei assim ah, não, esse ano vai ser diferente quero receber todos os parabéns que eu mereço e coloquei, assim... e, gente, foi uma surpresa porque vieram muitas mensagens muitas mensagens mesmo e eu falei, nossa, que delícia, né? tipo, agora eu quero todo ano, quero todo ano e aí, à noite, eu fiz um hangout eu falei assim, ah, quer saber? eu vou fazer um hangout pra agradecer, avô aí fiquei ao vivo conversando com o pessoal Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Aqui em Londres, 11 horas e 52 minutos ainda é o meu aniversário e no Brasil ainda duas horas de aniversário da Gisele ainda deixei tudo no escuro porque, gente, a casa tá virada vocês não tem ideia a casa tá, assim, que parece passou um furacão por aqui, né? e... só que eu falei pro Paulo, né? ah, deixa assim, depois amanhã eu arrumo quero mais eu ficar com vocês fazendo bagunça mesmo e a gente ficou fazendo bagunça e o William adorou brincar com os balões, né? e aí, que balão pra brincar! ai, eu fiz muita bagunça quem roubou um pouco do bolo de chocolate da mamãe? e é isso, gente! nossa, o presente melhor que eu tive foi o dia de hoje o dia... o dia de hoje o dia de ontem agora eu vou lá arrumar bagunça, né? que, gente, essa corva tá assim que parece que passou um furacão por aqui e ontem também tem o seguinte foi o meu dia duas vezes, né? porque o dia 8 de janeiro é o dia do fotógrafo é, é o dia nacional do fotógrafo nasci no dia 7, né? ai, gente ai, gente, tô cansada será que é... sinais da idade? bom, é isso! eu não sei como vai ficar esse vlog eu falei assim, gente, eu vou ter que gravar agora rapidinho e... eu já arrumei aqui o meu quarto só e agora eu vou arrumar o resto da casa mas eu falei assim, não eu tenho que gravar agora cedo de manhã porque se eu não gravar agora ai, eu vou gravar sei lá tipo, hoje à tarde não vai ter como porque realmente as crianças vão dormir eu vou ter que arrumar tudo que tá bagunçado assim a casa tá virada ao avesso, né? ai eu falei assim, não então... e três horas da tarde que é a hora do soninho deles é o único horário que eu tenho assim pra gravar mesmo é o horário que eu uso pra gravar eu falei, gente, se eu não gravar de manhã eu não vou gravar mais por isso, desconsiderem a minha cara de sono é a minha cara de 35 anos, gente ai, ai, ai mas, então 35 primaveras 35 invernos aqui engraçado no meu aniversário no Brasil sempre era aquele calor, calor, calor e sempre chovia no dia 8 de janeiro sempre no meu aniversário sempre foi assim sempre dava aquela chuva de verão assim, né? e sempre é um calor infernal no meu aniversário e aqui a gente tá no inverno, né? bem engraçado assim, bem diferente, né? o tempo aqui tá bem... olha, não tá tão... eu já vou filmar ali fora pra vocês darem uma olhada mas o inverno não tá rigoroso aqui não claro, tá frio, tudo mas desde novembro a gente tá escutando que vai ser o maior, assim o inverno mais... né? que vai pegar assim mesmo mas até agora não acabou o inverno ainda, né? mas até agora não tá tão forte não e acho que o inverno acabou indo pros Estados Unidos porque lá tá triste, né? nossa! mas até agora tá bom pra quem é de Curitiba como eu tá maravilhoso, assim olha como que tá lá fora tô filmando agora com a janela aberta, inclusive não tá aquele frio, frio, frio horrível tem até um solzinho o céu ó azul não tá pelo menos chovendo e aquele céu cinza, né? pra mim tá ótimo deve estar uns cinco graus agora mas com solzinho um céuzinho meio azul tá tranquilo dentro de casa também, né? dentro de casa eu tô assim, tranquila, né? ai bom, gente, já tô bom, isso que dá fazer vídeo sem roteiro sem ideia é isso então é isso, gente obrigada um beijo pra todos vocês obrigada pra quem mandou recadinho pra quem me ligou pra quem mandou mensagem pra quem obrigada, 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 obrigada tem gente que me mandou mensagem pelo dia do fotógrafo também obrigada de coração, tá? vamos em frente, né? um beijo, beijo, beijo beijo e tchau